Bom, como a gente está estudando o movimento em duas e três dimensões, é natural a gente estudar também nesse capítulo o movimento circular, certo? Então a gente começa agora a estudar exatamente esse movimento. Então o 4.7 é a sessão que trata do movimento circular uniforme. Bom, uma partícula está se movimentando circularmente e uniformemente se ela descreve uma circunferência ou um arco de circunferência com velocidade escalar constante, certo? Então embora o módulo da velocidade não varie, visto que a velocidade escalar é constante, o movimento é acelerado porque a velocidade muda de direção. Então vejamos a figura aqui, 4.19, para a gente entender o que eu estou falando. Então o que acontece? Se você se atentar, a velocidade em módulo é constante, está certo? Porém, em cada instante de tempo ela aponta em uma direção diferente. Para você fazer com que essa direção varie, necessariamente você precisa inferir uma aceleração. Ela não se altera em módulo, porém ela é alterada nas suas direções. Então como a gente vê, o módulo da velocidade é constante, está certo? Então o módulo de V aqui, que é igual a raiz de Vx² mais Vy², ela não muda, está certo? Mas o Vx e o Vy, eles mudam, está certo? Eles vão variando aí, preservando a soma Vx² mais Vy², está certo? Vx² mais Vy² não varia, porém Vx e Vy pode variar que nem uma balança, está certo? Enquanto um diminui, o outro aumenta, enquanto o outro aumenta, o outro diminui, mantendo o quadrado das somas, aliás, a soma dos quadrados constante, está certo? O Vx varia, o Vy varia, mas a soma dos quadrados é constante. Isso infere, então, o módulo da velocidade constante. A velocidade, por ser tangente à trajetória, ela é, então, tangente à circunferência, está certo? Como a gente já viu, a velocidade é sempre tangente à trajetória, se a gente está trabalhando num movimento circular, então essa velocidade, ela é tangente à circunferência. E tem, então, o mesmo sentido que o deslocamento, como é natural. A aceleração, por sua vez, ela é sempre radial, isso é fundamental, está certo? Ela é radial, por quê? Porque para não alterar o módulo da velocidade, ela tem que ser perpendicular à mesma, está certo? Então, a única maneira dela ser perpendicular à mesma, é se a aceleração, ela for radial. Então, ela é uma aceleração radial que aponta para o centro da circunferência. Novamente, o V é constante, está certo? O módulo de V, desculpa, é constante, sem somente se o V for perpendicular à A. Bom, essa aceleração, que é associada ao movimento circular, ela tem um nome específico e é chamada de aceleração centrípeta. Então, essa aceleração A aqui é igual à aceleração centrípeta. E centrípeta vem no sentido de que busca o centro, está certo? Essa que é a interpretação dessa palavra. Então, essa é a aceleração em foco aí no movimento circular. A grande pergunta é como é que a gente calcula essa aceleração? Como é que é dado essa aceleração centrípeta? Bom, aqui eu vou fazer algo completamente diferente do livro, está certo? Então, nesse momento aqui eu paro de seguir o livro para apresentar algo que, a primeira instância, parece algo mais complicado, mas que é muito breve, quando as suas experiências em geometria analítica forem melhor, você vai ver que é algo bem mais intuitivo e prático, está certo? Não se assustem no primeiro instante, mas é algo relativamente útil para se determinar essas acelerações. De fato, essa metodologia que eu vou apresentar sai automaticamente, não só a aceleração centrípeta, mas também sai a aceleração tangencial, que no caso é igual a zero, visto que é um movimento circular uniforme, mas caso não fosse, também sairia de imediato o que a gente chama de aceleração tangencial, está certo? Algo que aumenta a velocidade angular, o número de voltas por segundo poderia aumentar caso a aceleração exista. Então, vamos lá tentar entender a minha metodologia para calcular a aceleração centrípeta. Muito bem. Bom, vamos analisar o movimento circular. Está aqui a minha circunferência. Está ótimo o circuito. Eu tenho aqui a minha partícula no tempo T1 na posição R1 e eu tenho a minha partícula aqui na posição R2 no tempo T2. Associada a essa posição R2 aqui, eu tenho uma certa velocidade V2 e associada a essa posição aqui, eu tenho uma velocidade V1. Beleza? A pergunta que eu faço para vocês é quanto vale esse deslocamento aqui? Ops! Esse deslocamento circular aqui. Dado que eu te dou como referência esse ângulo que eu vou chamar de Dθ. Pensa comigo. Se eu der uma volta completa, o meu Dθ aí ele vale 2π e quanto vale esse comprimento aqui? Dado um certo raio R? Quanto vale o comprimento da circunferência? Hã? 2πR. Agora, imagine que eu dei só meia volta de forma que o meu Dθ é igual a π e o meu raio continua sendo o raio R ainda. Quanto vale esse comprimento daqui até aqui? Hã? πR. E se eu desse só um quarto de volta de forma que o meu Dθ vale π sobre 2? Quanto vale esse comprimento aqui? π sobre 2 vezes R. Olha só. Quando o Dθ é 2π vale 2πR. Quando o Dθ é π vale πR. Quando o Dθ é igual a π sobre 2 vale π sobre 2R. Quando o Dθ é o próprio Dθ quanto você acha que vale esse comprimento aqui? Quanto? DθR. Esse é o super truco. Você só precisa saber isso. DθR. Está claro? Então, esse comprimento aqui daqui até aqui ele vale DθR. Sim ou não? Todo mundo concorda? Se eu andar 30 graus sei lá, se eu andar π sobre 5 é π sobre 5 vezes R. Se eu andar π sobre 1.000 é π sobre 1.000 vezes R o comprimento do arco. Se eu andar π sobre 1.000.000 o comprimento do arco é π sobre 1.000.000 vezes R. Sim ou não? Beleza? Então, esse deslocamento aqui que eu vou chamar de Ds ele vale Rv'dθ. Beleza? Sim ou não? Maravilha? É isso aí que a gente precisa. Então, o meu Ds aqui, e agora eu vou trabalhar ele como escalar porque o meu dθ ele não é um vetor ele não pode ser um vetor porque ele não obedece a lei da comutitividade está certo? O θ não obedece a lei da comutatividade dos vetores. Então a gente tem que o meu ds é igual ao módulo do r dθ. Está certo? Esse ds é o comprimento, sei lá, 5 metros, 3 metros, 2 metros, sim ou não? Beleza? Ele anda esse comprimento ds em um certo tempo. Sim ou não? Levou lá um segundo, dois segundos para andar um ds igual a π sobre 5 vezes r. Normal. Se eu quiser calcular a velocidade, o que eu tenho que fazer? Tenho que derivar esse cara no tempo, está certo? Então a velocidade aqui, o módulo da velocidade, é igual a um ds dt. Está certo? 5 metros por segundo, 3 metros por segundo, onde essa medida, esse comprimento vai ser dado então por r dθ. ou seja, você tem um d dt de r dθ. Agora no movimento circular, o módulo de r varia no tempo? Não. O raio é sempre o mesmo, o movimento é circular, o módulo dele não, a direção vai variando. Está certo? Quando ele for um vetor, aí sim ele varia. Mas no caso do módulo do r, não varia. Está certo? O vetor r varia porque tem uma hora que ele aponta aqui, e tem uma hora que ele aponta aqui. Então ele também varia em direção e sentido com o tempo, mas o módulo dele não varia. Sim ou não? Então, se esse cara é uma constante, como se fosse um número, isso aqui me dá módulo de r dθ dt. Ou seja, o módulo de v é igual ao módulo de r dθ dt. Esse dθ dt é o que a gente conhece como velocidade angular. Está certo? É o quantos graus ele andou por segundo. Quantos radianos a partícula se deslocou por segundo. Está certo? É isso que a gente conhece como velocidade angular, que geralmente a gente usa a letra ômega, que é então o meu dθ dt. É a taxa de variação angular ali em função do tempo. Muito complexo até agora? Tranquilo? Muito bem. Daqui você já tira um resultado super legal e super fácil. Por exemplo, quando o dθ vale 2π, ele vai levar um certo tempo para dar uma volta. Não vai levar? Então eu tiro daqui que o módulo de v é igual ao módulo de r. quando o meu dθ é 2π, tem um certo tempo aqui. Não tem um certo tempo? Esse tempo aqui é o que a gente chama de período. Está certo? Período é o tempo que a partícula leva para dar uma volta completa. Se você fizer as contas aqui, você tira que o período vale 2π módulo de r dividido por v. Então, esse cara aqui é o meu período. O período é o tempo que a partícula leva para dar uma volta. Beleza? Automaticamente já sai o período. Basicamente sai tudo daqui. ds é igual a um r dθ, que ficou fácil de entender dado essas análises aqui. Essa, essa, essa e essa. Com essa pequena notação, vislumbre, você percebe que o ds, que é o tamanho do arco, é o módulo de r vezes o dθ. Para calcular a velocidade, eu pego um ds dt, o r é constante, fica então o módulo de r dθ dt, onde o dθ dt aqui é a minha velocidade angular. Se eu pegar o dθ igual a 2π, eu tenho um certo tempo t, que eu chamo de período, e eu tiro então que o meu período é igual a 2π r sobre v. Beleza? Muito bem. em termos da velocidade angular aqui, isso aqui é a minha velocidade angular, eu tenho aqui que o meu v, o módulo de v, é igual ao módulo de r e o módulo do ômega. O ômega, na realidade, que é essa velocidade angular, também vai ser definida como um vetor. Está certo? Também vai ser definido como um vetor. Agora a gente precisa entender para onde que esse vetor aponta e como é que a gente relaciona esses caras vetorialmente. Está certo? Então, como associar v vetor, r vetor e ômega vetor. Esse é o pulo do gato. Então, tem o primeiro pulo do gato que está aqui. E essa pergunta aqui é o segundo. Como é que a gente associa esse caras aí? Então, olha só como o produto vetorial que a gente estudou agora há pouco no capítulo 3 vai ajudar. Pensa no movimento circular aqui. Está aqui o meu movimento circular. Está aqui o meu K-versor. Está aqui o meu I-versor. Não assusta não, porque é fácil. E está aqui o J-versor. Beleza? Vamos analisar a situação onde a partícula está aqui. Então, aqui eu tenho o meu R-versor aqui. R-vetor aqui. E eu tenho o meu V-vetor para cá. Onde a partícula está andando no sentido no sentido anti-horário. Está claro? Bom, o meu R ele é um vetor R que aponta nessa situação aqui na direção I-versor. Sim ou não? E o meu V é um vetor que aponta em que direção? pode falar em couro. O movimento circular está aqui no plano K-I. O movimento circular está no plano K-I. Para onde aponta o V no movimento circular? Nessa situação aqui. Hã? Menos K. Menos K. Então, está no plano aqui. Está aqui o meu I e o cara está ali apontando na direção menos K-versor. Sim ou não? A figura enganou? Ó, sistema em três dimensões. Já está um ângulo de 90 aqui, outro ângulo de 90 aqui, outro ângulo de 90 aqui. Então, esse cara aponta na direção menos K-versor. Beleza? Todo mundo concorda? A grande pergunta é como é que eu associo o V e o R vetorialmente de forma que o meu R faça algum produto com um ômega vetor e me dê um V que é perpendicular a ele. Então, esse produto, e eu vou adiantar para vocês, é esse aqui, ó. V é igual a ômega produto vetorial com R. Onde eu vou definir o meu ômega nessa direção aqui, ó. O ômega, ele vai ser, obviamente, dado que é um produto vetorial perpendicular a V e R. Esses três vetores são entre si perpendiculares. O V é perpendicular ao ômega e ao R, o R é perpendicular e assim por diante. Olha como funciona, ó. Quando o R aponta na direção I, o ômega aponta na direção J. Então, eu vou ter um cara aqui que aponta na direção J, produto vetorial, com um cara que aponta na direção I. Esse produto vai dar um vetor que aponta em que direção? Você lembra? I, J dava K, não era isso? J, I dá um vetor menos K. Que é exatamente o vetor da velocidade, ó. Na direção menos K. Vamos analisar outro ponto, ó. Vamos analisar esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, o R aponta na direção menos I. e a velocidade aponta na direção K. Então, ó, o W, o ômega, tá sempre em J. Vai ficar J, produto vetorial, o meu R agora tá na direção menos I. Isso aqui vai dar um vetor que aponta na direção. O menos eu ponho em evidência. Fica J, produto vetorial I, dá menos K, com menos 1, dá na direção na direção K. Em qualquer posição que você pegar, ó, vamos pegar a última aqui, ó. O R aponta na direção K, a velocidade aponta na direção I. Então, ó, o R tá em K, o ômega está em J, tá certo? Então, o R está em K, o I, o ômega está em J, e a velocidade aqui vai dar uma velocidade que é na direção I. Opa, o ômega está... Não, não, tá invertido. O ômega está em J, sempre, o I está na direção K. Isso aqui, J, K, dá um vetor na direção I, ou seja, a velocidade aponta na direção I. Então, essa é a relação vetorial entre o ômega, o R e o V. Na aula que vem, eu vou recapitular isso aqui, só para concluir. Bom, visto que você tem essa relação trigonométrica, agora você calcula a aceleração via derivada. D, V, D, T é igual a um D, D, T de ômega produto vetorial com R. Eu não sei se vocês já começaram a ver derivada ou não? Não? Pois bem, então eu vou te adiantar. A derivada do produto faz da seguinte forma, é a derivada do primeiro vezes o segundo mais os primeiros vezes a derivada do segundo. Isso aqui me dá a derivada, chamada regra do produto, a derivada do primeiro vezes o segundo é a derivada do segundo vezes o primeiro, certo? mantendo a ordem visto que é um produto vetorial. Esse termo aqui, para nós agora nesse momento não interessa, porque a taxa de variação da velocidade angular, ou seja, se ele começasse a aumentar o número de voltas que ele dá por segundo, ou seja, não é um movimento uniforme, teria uma aceleração angular nesse termo aqui. Então esse cara aqui está relacionado com uma aceleração está acabando, está acabando, gente, angular. Esse termo, por sua vez, está relacionado com a minha aceleração radial. O DRDT é a variação do R. Tem um R1 aqui, tem um R2 aqui. O meu DRDT é ΔR sobre ΔT, que é o meu V. Ou seja, daqui eu tiro que a minha aceleração radial é igual a ômega vetor DRDT é meu V. Em módulo, visto que eles são perpendiculares, a aceleração radial é igual ao módulo de ômega vezes o módulo de V. Mas o módulo de ômega quanto vale? o módulo de ômega é igual a V sobre R. Ou seja, a minha aceleração radial em módulo é igual ao módulo de V vezes o módulo de V sobre o módulo de R. O que implica, então, que minha aceleração radial é igual ao módulo de V ao quadrado sobre R. Então, essa aqui é a expressão da minha aceleração radial que mantém o objeto no movimento circular. Essa aceleração é a que a gente conhece como aceleração centripetal. Ok? Na hora que vem eu refaço isso novamente para a gente poder degustar com mais carinho. para a gente se inscreve